Espírito Santo Sim que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Conferenço a Ti, meu Deus Pra reconhecer que eu nada tenho Tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Ouvi Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo A minha oferta eu Você pode louvar Eu me ofereço Morte, 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 meu Deus Quero Te adorar Senhor Jesus Eu quero Te adorar, Pai Eu quero Te agradecer Essa noite, Pai Ainda que a figueira não floresça Quero Te alegrar Mesmo se o dinheiro Mesmo se tudo me faltar Todavia eu me alegrarei A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Você pode dizer bem alto Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel E aí da mim eu não mereço Eu sei que Tu és fiel, Senhor Meu Deus Ele permanece fiel Ele é fiel em todo o tempo E você está aqui Para testificar A fidelidade do Senhor Fiel, Senhor Fiel, Senhor Aleluia 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 Eu sei que Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel